Parece uma balada com pedal. A ideia aqui é justamente essa. Fazer com que o aluno não lembre da sensação maçante de fazer exercício e sim se divirta. O professor de educação física, além de motivador, é DJ. É a batida da música que estimula o pessoal a pedalar em vários ritmos, derreter, mas não desistir. Encorajar as pessoas a se desafiar cada vez mais e ao mesmo tempo ensinar, né, estar pedalando na bike, que a gente concentra muito nisso. A Emanuele é chefe confeiteira, imagina a luta para manter a forma com essa profissão. Na academia normal não deu certo e nem do dia para a noite. Quando eu cheguei no Velocity eu estava buscando saúde, pelo meio que eu trabalho, e cheguei aqui e fiquei encantada. Mas nessa modalidade, com bike, ela se encontrou. Aqui você não tem monotonia, aqui você tem um embate, tem vencer, tem se vencer todos os dias, vamos dominar o mundo, né. Com disciplina, são 7 quilos a menos por mês. Além de trabalhar resistência, cardio, 45 minutos de aula podem evaporar mil calorias, garantem os especialistas. Mas para tudo isso dar certo, tem o principal, manter. E só tem uma forma. O segredo é você experimentar modalidade diferente e encontrar a modalidade que você goste. Porque aí você vai se sentir motivado e vai ter sempre vontade de estar praticando aquela experiência. Agora, se você prometeu que vai ser fitness em 2023, escolheu a academia convencional para ir todo dia, mas já está achando tudo pesado, saiba que não é o único. E por que isso acontece? Eles desistem porque quando eles chegam aqui na academia eles querem resultados rápidos. Então fazem dietas super restritas e aí tem aquele resultado rápido, mas não conseguem manter essa dieta por muito tempo. Não tem nada de mirabolante para ficar com o corpo legal. É malhar mesmo e alimentação com comida de verdade. Sem exageros e nem o famoso dia do lixo no fim de semana. A gente não pode meter o pé na jaca no final de semana. A gente come certinho durante a semana. Chegou no final de semana, comeu besteira, o que acontece? É um cálculo de caloria que a gente faz durante a semana. Se você come demais no final de semana, esse cálculo não bate, vai extrapolar na quantidade de caloria que você precisa. Malhar e o tal do jejum intermitente, ficar 12, 18 horas sem comer, não é para todo mundo. Para uma pessoa que pratica atividade física, que são o perfil dos nossos alunos aqui, eu não prescrevo dieta de jejum intermitente, porque a gente precisa de energia para treinar. Sem o carboidrato, principalmente, ele não vai conseguir treinar e não vai ter um condicionamento bacana. E nesse processo, para ter um corpo saudável, sem aquele efeito sanfona de engordar e emagrecer, a alimentação é mesmo fundamental. E vale a regra do descascar mais e abrir menos embalagens. Na prática, significa comer mais frutas, verduras e menos industrializados, como os salgadinhos. A água é fundamental no processo de emagrecimento à vontade, mas tem alguns mitos, como por exemplo, se beber água gelada ajuda a perder calorias. A água é água, se você tomar ela de qualquer forma, ela vai trabalhar ajudando o funcionamento do seu corpo e atingindo seus objetivos. Independente se ela é quente, se ela é gelada, se ela é natural. A Gabriela, desafiando as gordices e festas, começou a malhar em dezembro do ano passado. Segue firme, faça sol ou chuva. Vindo todo dia é o que deixa a gente criar esse hábito e continuar. E assim suando, sofrendo, mas determinada, serão 5 quilos a menos de gordura. Vamos perder alguns quilinhos que eu ganhei na gestação e voltar ao meu condicionamento físico que eu tinha antes, que é muito bom. Ou seja, serão 5 quilos para ser transformado. Isso mesmo, transformar tudo em músculo.